Isso é boteca pra vossos ouvidos What it do? Vingin Stay young Ela diz que vai ter tudo só por ser mulher Diz que já tem vários homens que sempre lhe dão cachê Só que na banda todos já estavam a perceber Desde a grande distância hoje a da manuta aparecer Coitadinha, hoje está sozinha A miúda é minha vizinha, vê sou bem tão magrinha Na sonhadinha, agora está abertinha Miúda bem bonitinha, os pés de batatinha Coitadinha, hoje está sozinha A miúda é minha vizinha, vê sou bem tão magrinha Na sonhadinha, agora está abertinha Quis algo que não tinha, já nem vai na prazinha Hoje ninguém lhe vê no bairro, o povo já lhe desconhece Da forma que se achava nela, quem não tem mano emagrece Todos gostavam dela, só que depois perdeu o interesse Peço beleza e tudo, vejo só como a fama dela acabou A miúda está em baixo, mas eu estava em cima Dizia que não vai parar de gozar por um clima Desrespeitava todo mundo da sua bandula Veço o que o tempo fez, lhe deram grande basula Dama, já não sai de casa, porque em toda rua virou brincadeira Porque a boca, que ela tinha infelizmente acaba lhe dando bandeira Me dá boa, não entendo da noite pro dia, virou interesseira Se concentra, manda a moça pra não acabar e cedo pra carreira Ela diz que vai ter tudo só por ser mulher Diz que já tem vários homens que sempre lhe dão cachê Só que na panda todos já estavam a perceber Me deram distância, hoje a dama não tá aparecendo Coitadinha, hoje eu estou sozinha A miúda é minha vizinha, vê sou bem tão magrinha Tá sonhadinha, agora está betinha A miúda é bem bonitinha, os pés de batadinha Coitadinha, hoje eu estou sozinha A miúda é minha vizinha, vê sou bem tão magrinha A soñadinha, agora está betinha Aqui é algo que não tinha, já nem vai na prazinha Yo soy Luz Récord O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.